. Chamar também o nosso companheiro, o candidato vereador Medeiro. . . . . . . . . Esse cara aqui é primo de minha sogra, primo de minha sogra, esse cara é ministrado aqui, é primo de minha sogra, é, mas eu não, não sei. Chama aqui o nosso companheiro, presidente do sindicato metalúrgico de Guarulhos, nosso amigo Pereira. Quer falar com ele? Nosso companheiro, candidato a vereador, nosso companheiro Serrote. Os demais companheiros, os demais dirigentes sindicais, os demais candidatos a vereador. Nós vamos chamando agora ao longo das apresentações. Gostaria de dar a palavra inicialmente...